Ok. Então, eu quero mostrar esse olho aqui nessa segunda aula, para vocês verem o seguinte. Esse rapaz de 20 anos, rapaz bastante emotivo, essas lacunas indicam uma pessoa emocional. Interessante que vários buraquinhos que ele tem, são buraquinhos escuros. Esses buraquinhos escuros, eles indicam emoções reprimidas. É uma pessoa que é emocional, mas não parece. É aquele rapaz emotivo, super coração, mas ele não demonstra. Ele fica com aquelas emoções reprimidas, guardadas. E até dá uma aparência de ser uma pessoa racional, de ser uma pessoa mental, metódica, forte. Mas da sua estrutura, totalmente frágil. O principal motivo que ele veio foi por questões psiquiátricas, questões psicológicas. Aqui, eu fui comentando para ele, que na íris dele, há vários sinais de traumas, de situações em que ele não digeriu. Todas essas entradas que estão aparecendo aqui, esses Vs aqui em direção à pupila, tudo isso aqui são momentos de traumas. Aqui, por exemplo, um trauma aos 15 anos, 14, 15 anos. Aqui já pega também um pouco aos 16 anos. Aqui já pega 18 anos. E aqui a idade que ele está, 20 anos. Quando eu comentei dos 15 anos ali, 14, 15 anos, ele, a princípio, não lembrou. Mas depois ele foi dando aquela risadinha, assim, sentado. Agora, eu lembrei que você falou, né? Você me perguntou o que aconteceu ali. Agora, eu me lembrei. Nessa idade, mais ou menos, ele contou, né? Que ele se envolveu... Como é que eu vou explicar? Ele ligou a televisão e não estava aparecendo nada de imagem. Estava aquele chuvisco. Só que, no fundo, pelo som, ele escutava sons muito estranhos, né? Que depois ele ficou assustado com o que ele foi escutando ali naquele canal, que não pegava. A imagem ficava chuviscada. E, na verdade, aquele som que estava se aparecendo para ele, um menino ali de 13, 14 anos, ficou registrado no olho dele esse trauma e associado a esse sinal uma rarefação nas fibras, porque ele percebeu conotações que ele não sabia, conexões sexuais. Então, ali que ele foi conhecer, dessa forma tão, para ele, traumática, do que é essa questão sexual, do que é o sexo, enfim. Curioso que ele acabou se abrindo e foi contando. A tia estava junto, né? E ele foi contando normal. Depois, ele contou aqui que aos 18 anos, que também aparece sinal, com os amigos, né? Ele bebeu, acabou bebendo demais e fez um vexame na festa. Um vexame que ficou conhecido por todo mundo, né? Uma situação vexatória. E nessa região dos 20 anos, ele agora está nessa idade e está numa situação de tomar medicamentos fortes, psicotrópicos. Então, o que ele foi procurar, realmente, ali na consulta, a família trouxe, é para sair desses psicotrópicos, né? Desses medicamentos fortes e procurar se equilibrar, porque ele já teve até diagnóstico de bipolaridade. Uma coisa curiosa que me chamou a atenção no olho dele foi esse tipo de sinal aqui, ó. Nós vamos estudar bastante esse sinal, porque ele tem relação com o hipotálamo, que é o centro nervoso no corpo. A região do hipotálamo regula todo o corpo. Está relacionada com trauma no nascimento, né? Até perguntei para ele também. É o centro nervoso do corpo. Esse rapaz, muitas lacunas nessa área, indicam uma alteração hormonal bastante grande. Uma pessoa que tem uma predisposição hormonal, né? Maior que outras pessoas. Esse sinal é um sinal de estafa. Ele é uma pessoa frágil, debilitada geneticamente. Eu digo assim, uma pessoa que vai sempre ficar doente. Não. Mas deve cuidar mais com a sua estrutura psíquica. Na verdade, esses sinais, eles indicam carência de calço, de magnésio, que forma a estrutura do corpo da pessoa. Então, quando a pessoa tem muitas lacunas, sinceramente, eu tenho percebido muito que jovens que têm lacunas, muitas lacunas no olho, como esse rapaz, se passar um certo limite de estresse, começa a ter desequilíbrios diversos. Principalmente pânico, um estresse originando, por exemplo, alergias, até doenças autoimunes, retocolite, aquele intestino solto, diarreias. E numa situação até de tomar mesmo medicamentos, porque não consegue sair de casa, não consegue ter relacionamento social, porque passou de um certo limite. Mas, espera aí, ele tem um limite mais baixo que outras pessoas? Sim. Pessoas que têm lacunas espalhadas por todo o olho. Veja, essa é a imagem do olho direito. Olha o olho esquerdo dele. O olho esquerdo também. Esse aqui é o olho esquerdo dele, cheio de lacunas também, pelo olho todo. Veja que a maior parte dos sinais no olho dele estão nessa parte de baixo. Tem também na parte do meio. Na parte de cima, não. Então, ele é um rapaz que tem bastante essa característica instintiva. Eu perguntei para ele, você se considera emocional? Ele falou, não, não pareço. Franciou a testa, se fez de forte. Mas, na verdade, é uma criança. É uma criança no corpo de 20 anos. Totalmente ingênuo. Totalmente impulsivo. Impulsivo, bravo. Não podia falar nada ali para ele, que ele já queria brigar com a tia. A tia estava acompanhando na hora, na sala. E tudo que a gente falava, ele questionava. Ele, não, não, não é bem assim. Não, não sou assim, não. Não, não, não sou. Mas, sempre a gente deve confiar na íris. Então, ali, alunos de heredologia, do curso de heredologia, que serão profissionais no futuro, confiem sempre na íris. Mas, mesmo que a pessoa diga, não, não, tem que sair pela tangente. Esse sinal, por exemplo, no estudo RAID, que nós vamos fazer, que é na parte intermediária do curso, a parte psíquica, nós vamos ver aqui, que esse aqui é um típico sinal de choque com a autoridade. Então, veja, um rapaz impulsivo, emotivo, que se faz de forte, choca com a autoridade. Não, não, não sou assim, não. Você está enganado, não. Rapaz, eu sou assim. E super frágil. E veio aí procurar tratamentos nessa parte psíquica. Porque, quando aconteceu que ele entrou na faculdade, ali aos 18, 19 anos, é que começou a desandar todas essas questões. Ele ficou bastante ultrapassado no seu limite. Interessante, não é? Então, só para mostrar para vocês aí essa situação, né? Dessa avaliação pela íris aí. Pessoal, vamos falar um pouquinho, então, do histórico. Então, veja só, né? Deixa eu trazer aqui de novo a nossa sequência de imagens. Saiu um pouquinho fora ali. Vamos colocar aqui, ok. Isso. Então, a história da aridologia, né? Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo, tá? Assim que der, eu vou respondendo aqui. Então, aí, a história da aridologia. Como eu falei para vocês, né? Entre os chineses, japoneses, caldeus, babilônios, não dá para precisar aonde começou. O faraó Tutankamon, o rei egípcio, né? O faraó, já estudava os olhos há 1.400 anos antes de Cristo. Entre os caldeus, o hipócrates, né? O pai da medicina na Grécia Antiga. Eu também olhava seus pacientes. Paracelso, né? Fílicos, Teufrastos, Bombastos, Von Rommelheim, que é o nome, né? Paracelso. Na Suíça, no século XVI, também olhava os olhos dos seus pacientes. E ele escreveu, Considere o olho com o qual a arte foi criada e como o corpo imprimiu sua anatomia exata sobre ele. Agora, assim, na apostila está isso daí, tá? Em 1670, nós temos praticamente o primeiro registro do estudo da Iris em bibliografia, em livros, em pesquisa científica. Em 1670, na Alemanha, em Dresden, na Alemanha, Filipos Mendes, no seu livro Fisionomia Médica, ele descreveu uma divisão de órgãos da Iris, uma divisão assim, como se fosse um X. Mais tarde, foi conhecida como o X de Mendes. E hoje nós sabemos que esse X de Mendes, dividindo a Iris em quatro seções, a parte superior à cabeça, o que está acontecendo na parte cerebral da pessoa, os sinais... Ó, imagina o X, né? Então, o X. Nessa parte de baixo da Iris, tanto direito quanto esquerdo, mostrando o ventre, as pernas, a região do abdômen. Daí, nas regiões das laterais, daí nós temos os órgãos do lado direito, no olho direito, os órgãos do lado esquerdo, no olho esquerdo, as laterais. Bom, claro que isso está muito rudimentar, né? Em 1670. Mas hoje, já se tem um mapa extremamente complexo, né? E cada vez está se descobrindo mais áreas, um aprofundamento maior de cada partezinha do cérebro, inclusive, que é o estudo desse módulo. Ao terminar aí o mês de abril, nós estaremos aí falando de cada areazinha lá na parte de cima da Iris, essa parte cerebral. Nós vamos comentar um pouquinho de cada área. Se tiver um sinal lá naquela parte, o que pode ser? O que se pode interpretar? O que se pode passar de nutrição, de alimentação para aquela pessoa? Lá na parte cerebral, pessoal, nós conseguimos ver, na Iris, esquizofrenia, problemas de libido, tendência a Parkinson, tendência de Alzheimer, a síndrome do pânico, a melancolia, a alucinação, problemas com sentidos, problemas de memória, tudo lá na parte cerebral, em cada areazinha nós percebemos ali, né? Alguma alteração e tem a sua interpretação. Bom, o mais interessante desse X de Mens, na Iris, é que ela toca a Iris em quatro pontos, certo? Esses quatro pontos, dez minutos, vinte minutos, quarenta minutos, cinquenta minutos. Imagine o olho como um relógio. Esse X de Mens toca, então, dez minutos, vinte minutos, quarenta minutos, cinquenta minutos. Imagine, então, como um relógio, que áreas nós temos nesses horários, nesses minutos. Nós temos a área do pâncreas. É a chamada Cruz de Andrias. porque, na verdade, depois, né, de Philipus Mens, em 1870, tiveram outros aí, pesquisadores, né, que aprofundaram esses quatro pontos marcados na Iris, por esse X aí, né, X de Mens. Então, se nós quisermos localizar a área do pâncreas na Iris, essa é uma marcação. Dez minutos, vinte, quarenta, cinquenta. Se tiver sinais nessas áreas, lacunas, raios, manchas, o que for, há uma tendência maior nessa pessoa de diabetes. A predisposição. 1786, na Alemanha, né, um outro aí, alemão, Christian Hattler, escreveu um artigo, Olhos dos Sinais. Só um pouquinho ali, na apostila, vocês podem notar, que vai falando um pouquinho mais, 1670, 1695, fala ali, né, do Sigmund Eltzholz, que aprofundou um pouquinho o trabalho de Mendes. Um pouco antes aí de 1786, teve lá, 1724, na China, o Imperador Xinlin. Esse imperador, ele dividiu o olho globo-ocular em cinco zonas concêntricas. A primeira zona, a primeira região concêntrica, ele chamou das pálpebras, a zona da carne, a região da carne, que nós verificamos o funcionamento do baço. na segunda zona concêntrica, é a parte branca do olho, que é o reflexo de coração, de circulação. A terceira zona concêntrica, é em volta da íris, é bem a periferia da íris, que é a zona da vida, a região da vida, que mostra a circulação também, que mostra o pulmão. A quarta zona concêntrica, vindo de fora para dentro, é a própria íris, a parte do meio da íris, que é a chamada roda do vento, que mostra o reflexo do fígado, para esse imperador chinês, Xinlin, 1724. E a pupila, a quinta zona concêntrica, que mostra ossos e articulações. Veja, um registro antigo, do desse imperador, fazendo referência à íris. Eu achei bem interessante, estar ali na página 6, na metade da página. Agora, o estudo mesmo, da iridologia, que começou, que deu um boom, mesmo na íris, foi com a história da coruja. Quem assistiu a palestra, eu contei um pouquinho da história. Interessante que o olho da coruja, ele é uniforme, desde a pupila até o final, é uma cor só, só uma corzinha. Se aparecer algum sinal aqui, é muito fácil de localizar, é muito fácil de nós vermos, o que está acontecendo aqui. Então, o que houve? Olha só como é uniforme. Certa vez, numa aula aí, próxima a uma grande mata, conseguiram capturar uma coruja, e tentaram fotografar, a todo custo, o olho dessa coruja, uma tarde inteira. Ao final da tarde, conseguiram fotografar, o olho da tal coruja. E sabe o que se percebeu, no olho dessa coruja, ao final do dia, de tanto estresse, tentando tirar a foto, do olho dela? Perceberam estrias de estresse, na íris dessa coruja. Ou seja, quando nós olhamos a íris de um leão, de um elefante, de um cavalo, animais que estão constantemente, passando por estados de estresse, um estresse natural deles, mas por algo forçado, algo diferente do seu habitat natural, eles também formam estrias de estresse, que nós percebemos nos seres humanos. São estrias brancas, concêntricas. Depois eu vou mostrar, a gente vai ver isso aí. Vamos estudar profundamente esse sinal. Pessoal, o Ignatz von Peckstle, só colocar para vocês a imagem dele aqui. Esse é o Ignatz von Peckstle, de Budapest, na Hungria. Ele é de Egervar, na verdade, perto de Budapest. 1826 ele nasceu, e faleceu em 1911. A N, na verdade, se dá a verdadeira descoberta da aridologia, dessa técnica de ver na íris as disfunções do corpo. Na verdade, a aridologia não é oriental, ela é húngara, ela é europeia, na questão científica. Mas como eu falei para vocês, a origem, muito, muito antiga. Não dá nem para se precisar. Mas a nível de escrever livros, fazer mapas, começar a estudar mesmo, aí, em 1826, nasce esse menino, Ignatz von Peckstle, de Budapest, na Hungria. Egervar, na verdade. Então, o que aconteceu? Naquela situação da coruja, ele contou, em um dos seus livros, inclusive, ele contou que era um menino muito hiperativo, e gostava de brincar, de tiro e caça, por exemplo, de andar a cavalo. E uma certa vez, ele atirou numa coruja. E quando ele correu para pegar essa coruja, ele tinha entre 10 e 12 anos. Então, ele pegou essa coruja, ela cravou as garras na mão esquerda. Isso registrado no seu livro. Traduzido, né? Dungarulá. Aqui, entre o polegar e o indicador, ela cravou as garras. E ele, tentando tirar a coruja, naquele pavor, naquela dor, a única forma que ele encontrou foi de fraturar a pata direita dessa coruja. Encheu de olho, encheu de sangue o olho dessa coruja. Ele levou a coruja, então, imobilizou, tratou da patinha da coruja e foi percebendo que foi ficando uma leve cicatriz numa determinada área da íris. Agora, até hoje ainda, muitos questionam se aconteceu isso mesmo, se é uma lenda, se não é. Tanto é que vários tentaram depois pegar corujas, animais silvestres e cobaias, né? Tentando descobrir se havia a relação de alguma fratura com aparecer algum sinal na íris. Coitado desses animaizinhos, desses cobaias. E não apareceu nada, não verificaram nada. Mas, isso marcou a ideia daquele menino de 10, 12 anos de idade que algo teve de relação. e ele foi, então, fazer medicina depois. A sua mãe ficou bastante doente. Veja, 10, 12 anos de idade. E o que aconteceu depois é que ele foi na faculdade, entrou em atividades revolucionárias. Era a época da Revolução Úngara, 1846. Então, ele com 20 anos de idade se envolveu nessas atividades revolucionárias e foi preso. Foi preso por 7 anos. Durante esses 7 anos, ele conseguiu desenvolver essa teoria de iridologia, estudos de remédios naturais. A sua mãe ficou bastante doente. E ele conseguiu recuperá-la com remédios homeopáticos. ou seja, uma pessoa que já estava voltada para a área da saúde. E ele começou a tratar de pessoas, porque vinham pessoas de todos os lugares com essa fama que ele ficou de conseguir recuperar a sua própria mãe, de conseguir tratar de pessoas. E vários começaram a criticar, né? Criticá-lo de charlatão por estar vendo doenças nos olhos, os órgãos nos olhos. Isso é estranho. E daí ele resolveu fazer medicina. E durante o curso de medicina, ele foi percebendo que havia uma relação dos sinais nos olhos das pessoas doentes, até em casos de autópsia que ele ficava fazendo, com os sinais no olho. Até está aí na tela de vocês, quando o médico ficou acusando ele de charlatão, então ele chamou o médico e fez uma avaliação ali pelo olho. E precisou, né? Todas as debilidades desse médico. Então, desmanchando, né? Essa fama de charlatão, porque realmente ele estava descobrindo algo, né? Então, aí, a figura do Dr. Ignatz von Pexley. Pessoal, estamos entrando nessa área, né? Devemos saber tudo o que aconteceu, todas as histórias, todas as pessoas que se envolveram, que escreveram livros, artigos, para vocês verem como não é uma ciência que surgiu ontem, do nada, alguém acha que é. Não, é uma coisa bastante séria. Na apostila, tem bastante, né? Coloquei várias páginas em relação ao histórico. Aqui eu conto a situação lá da prisão dele, né? E, apesar de ver aí centenas de pessoas, né? Ele foi mapeando o olho que chegou nesse mapa aqui em 1886. Cinco anos antes, ele escreveu um livro Descobrimentos no Reino da Natureza e a Arte de Curar. Em 86, 1886, ele lançou esse primeiro mapa. Veja aqui a parte cerebral, mas olha quantas áreas ainda estavam vazias, né? Olha quantas áreas aqui vazias. Aqui, esse aqui é o olho esquerdo. Então, o olho direito com o olho esquerdo. Nós sempre vamos mostrar o olho assim, o mapa assim, porque é a pessoa de frente para nós. Então, aqui nós temos o olho direito e o olho esquerdo. Aqui no olho direito, pulmão direito, pulmão esquerdo. Coração, aqui mais do lado esquerdo. Aqui, coxa, joelho, perna, pé. Só para vocês terem uma ideia do mapa. Olha só como é que está o mapa agora, né? Como é que está o mapa nesse momento? Opa, deixa eu só colocar aqui a telinha com as perguntas, ver se ninguém está perguntando nada. Ok, não, ninguém está perguntando nada aqui. Tá. Só para eu ficar atento aqui se alguém está fazendo alguma pergunta. Tá. Nota esse mapa aqui, ó. Então, aqui o mapa atual. Uma área ou outra que já descobriram a mais, né? Alguma área, por exemplo, o coração, pessoal. Coração a gente vê aqui, ó, no olho esquerdo, nessa região aqui, o olho esquerdo. Então, o que acontece aqui, ó, é que nós, no olho esquerdo, o coração, nós estamos vendo aqui no olho direito também, a área do coração atualmente. Nós estamos vendo, por exemplo, a região aqui do, da suprarenal, que estava nesse cantinho aqui, estamos vendo ela aqui no meio também. Mas todos esses detalhezinhos a gente vai vendo ao longo das aulas, tá? Não se preocupe, a gente vai vendo em detalhes todas essas partes. Ok. Olha que interessante a parte cerebral, né? Toda essa parte aqui em cima. Então, aqui nós vemos o cérebro. E é isso aqui que a gente vai estudar nesse módulo, né? Vamos nos dedicar aí a estudar cada uma dessas áreas na parte cerebral. Porque as pessoas, elas lêem aqui, ó, no mapa, medula. E se daí, medula? Eu não entendo. Sexualidade mental. Como assim? O que que... Se tiver sinal aqui, como que se interpreta? Área da obsessão. Mente inata. Alucinação. Sensório e locomoção. Eu tô tomando como base o olho direito, tá? Aqui, ó. Vitalidade. Daí nós temos aqui área dos sentidos. Pressão do ego. Fala adquirida. Habilidade mental. E aqui a fronte, têmpora. Então, toda essa aqui é a parte cerebral, né? Que nós vamos estudar aí. Uma coisa interessante que aqui no olho esquerdo, nós temos aqui a área do equilíbrio. Que é uma área que nós não, não vemos ali no olho direito. O equilíbrio, equilíbrio psicofísico. Né? A pessoa com tendência a labirintite, tonturas, né? Zumbido. Onde que nós vemos? Até desequilíbrio mental. Uma pessoa que é desequilibrada mesmo. Nós vemos aqui também. Na área do equilíbrio. Enfim, pessoal. Tem muitos detalhezinhos aqui que a gente vai vendo, tá? Ó, daí continua falando, né? Do que aconteceu, o livro que ele escreveu. Isso aí está bem escrito na apostila, tá? Fala ali a questão da máquina que ele usava lente, uma lente que amplia duas vezes. Ou ele não usava microscópio, não tinha nada de câmera digital, né? Essa aqui, por exemplo, é uma lupa. É uma lupa que aumenta 16 vezes. O mais interessante é que ela tem uma luz, então ela já tem a luz acoplada. Quando eu coloco no olho aqui para observar, então essa luz ela fica de frente para a pessoa, né? E essa luz para muitas pessoas incomoda. Apesar que essa luz aqui é de LED, ela não esquenta, ela é uma lâmpada fria, né? Ela é fria, é um branco frio, então ela não incomoda muito. Então por isso que eu utilizo essa lâmpada aqui, essa lanterna. Ela é bem interessante que ela aumenta 16 vezes. Está difícil encontrar lupas no mercado, uma lupa que se adapte para a nossa atividade. Mas é bom vocês terem uma lupa. A minha eu venho deixando no consultório. não estou no consultório aqui. Eu utilizo uma lupa e uma lanterna lateral. Uma lanterna pequena, com luz branca, um LED só de preferência, que seja forte, né? Luz branca que você vai apontando nas diversas direções. Você aponta na lateral, aponta de baixo, aponta de cima. Então você vai observando com a lupa e vai apontando na área que você quer ver melhor. Então aqui nós temos a lupa e a lanterna para você observar isso. Então, bem interessante essa parte aí de utilizar lupa e lanterna. Mas hoje nós já temos máquinas. Daqui a pouco eu vou mostrar a questão das máquinas. Pessoal, uma coisa que eu queria comentar aqui. O Ignatius von Becks teve vários discípulos, teve vários alunos. Entre eles teve um médico, o Dr. Tarkse. Está falando sobre ele ali na página... Deixa eu ver aqui onde é que está. Ah, na página 9. Lá na página 9 da apostila tem ali embaixo, bem no rodapé da página, comentando sobre o que eu vou falar agora. O Dr. Tarkse. O Dr. Tarkse, ele era aluno do Ignatius von Becks e o Ignatius von Becks ele se incomodava muito com o Dr. Tarkse porque ele sempre estava vendo coisas demais, analisando coisas demais. Ele chegou a um ponto de uma vez verificar uma marca de ferradura nos olhos do paciente. Ferradura de onde que ele estava vendo isso? Porque a pessoa foi atacada por um cavalo. Ela sentia ameaçada por um cavalo e apareceu na índice dela uma ferradura de cavalo. Então, ele ficava bravo com isso. Até chegou a chamar todos esses termos esquisitos de Tarkseistico. Então, foi uma situação que aconteceu. Agora, eu tive um professor que continua, claro, sendo professor. Uma vez professor, sempre professor. E hoje, ele conta essa história também nas aulas. O doutor Edomar foi um dos meus, foi o meu primeiro professor. Ele é um dos grandes professores aqui no Brasil também. Ele sempre falava nas aulas, hoje ele não fala mais, que uma pessoa ligou uma vez para ele perguntando, professor, o que é um cachorro sentado em cima da pupila? E ele, não, não tem nada disso, você está viajando, está imaginando demais, não tem nada disso. Mas professor, é um cachorro certinho sentado em cima da pupila. E ele insistindo, não, veja melhor isso, não tem nada a ver, que sinal que é, me explique melhor. Não, professor, é um cachorro sentado. Até que ele se incomodou e falou, mas então me diga que raça que é esse cachorro. E ele sempre contava essas histórias. Hoje, ele não fala mais disso, não conta mais essa situação estranha, assim, de ver animais, de ver coisas, porque estão surgindo muitas pesquisas apontando que existem certas figuras aparecendo na ilis, como rostos, como animais. Vai chegar uma hora dentro da eridologia moderna, que nós conseguimos ver sinais em volta da pupila em forma de letras, em forma de animais, como é o caso do hipopótamo, o caso do elefante. Nós conseguimos ver o sinal em S. Nós conseguimos ver em volta da pupila esse tipo de sinal, em formato certinho. E, de acordo com cada sinal, há uma interpretação. E eu digo para vocês, quem faz a pesquisa é um inglês chamado John Andrews, e um italiano otorrino, em Veneza, Dr. Danelli Lourito. Um é bastante poético, o outro é bastante científico, bastante ligado às pesquisas em universidades. E ambos estão verificando essas figuras. Inclusive, o Dr. John Andrews, que batizou com o nome de sinal elefante. Porque realmente dá uma aparência de elefante. Isso é bem curioso. Então, essa foto aqui, por exemplo, uma pessoa que eu atendi. Olha que curioso esse sinal aqui. Parece uma ave. E essa moça aqui, ela realmente é uma pessoa que está buscando muita espiritualidade. A gente tem observado bastante esse tipo de sinal, principalmente em V, assim, isolado. Aqui ele tem um prolongamento. mas um V aqui, um V aqui, um V aqui também. Então, a gente tem observado bastante esses Vs. Esses Vs são aves, são voos. É como se a pessoa quisesse sair da condição que ela está para alçar um voo espiritual, para abrir a sua consciência. É como se o olho dela estivesse mostrando que a pessoa está buscando isso. ela está buscando abrir-se para o novo. Então, a gente está percebendo muito esse tipo de sinal, em forma de ave. Interessante isso. Então, é uma situação que aconteceu. Pessoal, continuando aqui com essa parte, eu quero falar para vocês do pastor Nilson. Nilson, Nilson. Aconteceu que na mesma época que o Ignatius Bonbex estava estudando, catalogando, escrevendo livros, fazendo mapa, o pastor Nilson Liljigs na Suécia, os dois não se conheciam. E ele estava fazendo a mesma pesquisa. A mesma pesquisa sobre os olhos, sobre mapas, sobre ver no olho da pessoa, o que ela estava passando de problema de saúde. Então, os dois estavam fazendo esse trabalho de ideologia e não se conheciam. um tempo depois, claro, começaram a trocar cartas, trocar comentários dos trabalhos que estavam fazendo. O mais interessante do Nilson, Nilson, é que ele era uma criança que sempre olhava os seus próprios olhos. E o que aconteceu é que ele foi crescendo, crescendo, aos 14 anos de idade, ele foi vacinado contra a malária. E essa vacinação, para ele, não foi nada legal. E vai chegar uma hora nos nossos estudos que nós vamos ver nos olhos certos sinais, e isso é um estudo moderno, um estudo lançado em 2011, mais ou menos, de se conseguir perceber reações do corpo da pessoa com antibióticos, anti-inflamatórios, se consegue perceber que o corpo está reagindo a esses medicamentos. E no caso dele, ele foi percebendo que com essa vacina que ele tomou, ele começou a ficar com dores no corpo e também começou a perceber que a cor do olho estava mudando. Então, ele começou a tomar quinino e com esse quinino ele verificou que também a cor estava ficando esverdeada do olho dele. uns tons de amarelo ou de laranja. Hoje, nós já sabemos que dependendo da cor que estiver no olho, nós conseguimos perceber certos medicamentos, certas toxinas. Por exemplo, o usuário de maconha, de drogas em geral, nós conseguimos perceber ali na íris dessa pessoa certos tons diferentes do que a cor do olho dela. Hoje, nós temos o olho, por exemplo, marrom, o olho marrom puro, que é esse marrom aqui. Esse aqui é o olho marrom puro. Então, essa aqui é uma cor original de olho. Aí, pessoas que têm o olho marrom são pessoas que têm uma estrutura de fígado mais frágil. São pessoas que sempre vão ter que cuidar mais com o seu fígado. Sempre vão ter que cuidar mais com o seu sangue. agora, pessoas que têm o olho azul já são pessoas que têm que cuidar com outras regiões do corpo. Já são pessoas que têm que cuidar com a linfa, com a circulação, há uma predisposição à retenção de líquidos. Então, veja, nós temos o olho azul, nós temos o olho marrom, existe também, claro, o olho preto, aquele olho mais, olha, o olho azul, esse aqui é um azul verdadeiro, você vê o tom de azul, não é aquele azul acinzentado, é o olho azul mesmo. Claro, não vamos nem falar aqui se está certa essa pupila, o tamanho dela, o que é isso aqui, não vamos nem entrar nessa parte. A gente está vendo aqui a cor, as fibras, a cor das fibras. Então, esse é um azul verdadeiro. E aqui nós temos o marrom verdadeiro. E essa pessoa de olho verde, o que nós podemos dizer sobre isso? Essa pessoa de olho esverdeado, esse amarelo todo que está aqui, já indica muco, a pessoa tem muito catarro no corpo, muito catarro, muito muco, muitas toxinas armazenadas nos tecidos, muitas toxinas armazenadas nos músculos. Então, é uma pessoa que está sempre cansada, sempre fatigada, ela pode até chegar àquela situação da síndrome da fadiga crônica. Então, é uma pessoa que está sempre com essa situação de estar mais cansada, de estar exausta, de fazer alguma coisinha de manhã e já estar cansada, fatigada. Veja que não é o olho azul, não é o olho marrom, mas, claro, nós percebemos que é um olho azul que está alterado na sua cor. Pessoal, eu até mostrei na aula passada, na primeira aula, esses tons de amarelo, essas cores que estão por cima, com certeza isso aqui é alteração de órgãos que estão carregados, estão intoxicados. desintoxicados. O rim, a parte digestiva, intestino, sangue, músculos. Quando a gente começa a fazer uma desintoxicação, nossa, essa pessoa vem para a consulta, no retorno, e com a fotografia nós percebemos que o olho fica mais claro, mais brilhante. Eu tenho passado muito para essa situação, ou a clorela, não sei se já ouviram falar da clorela, é uma alga. É uma alga que nós conseguimos, com o uso dela, desintoxicar o nosso sangue, equilibrar a bioquímica do sangue e com o Oxygen Plus, ou seja, é a oxigenoterapia. Nós conseguimos, nesse caso do Oxygen Plus, colocando na água, fazer uma desintoxicação do sangue como um todo. Isso também nós percebemos. E com óleo chamado Squalene, também a gente tem uma ação muito boa. Então, aí, né? Olho marrom, olho azul e esse olho mais esverdeado. Tá? Ok. A gente estava falando do Neus Ljux, né? Deixa eu voltar aqui na imagem dele. Ah, tá. Bom, essa aqui é aquela história que eu estava contando, né? De que ele passou mal, percebeu que a cor estava mudando, né? E ele se tornou clérigo e começou a tratar as pessoas da paróquia com remédios naturais. Tá? Aconteceu uma história com o pastor Neus Ljux, que acusaram ele de charlatanismo. Ali na postina, eu trago bem esse texto aí, comentando de como que ele se saiu dessas acusações. De que ele estava sendo charlatão, enganando as pessoas. Bem interessante a citação que ele faz, porque ele comenta que as acusações falavam que ele estava com atitudes de charlatanismo, enganando as pessoas. E ele se defendeu falando que os seus pacientes, as pessoas que procuravam, eram pessoas cultas, eram pessoas educadas, que não tinha nada, que ele não estava fomentando fé cega e superstição de modo algum. E que as pessoas eram capazes de distinguir entre o descobrimento científico e a superstição. Aconteceu que ele foi honrado pelo Supremo Tribunal e o Tribunal Provincial. E a tesouraria do Estado da Suécia teve que arcar com todos os custos do Tribunal Público. Foi isso que aconteceu. Então, até... Olha só que interessante, pessoal, na história da ideologia. Olha só, 1993, 1893, hein? Perdão, 1893 aqui. Aconteceu essa história lá na Suécia. Então, quantas coisas já aconteceram dentro do campo da eridologia e a gente não tem nem noção. É importante conhecer tudo o que aconteceu. Aqui um trecho, uma nota dos seus livros, seus originais, em 1916, o livro traduzido para inglês, tinha 258 desenhos em preto e branco e 12 ilustrações coloridas. Só uma outra pessoa que não dá para a gente ficar aí também sem comentar é o Pastor Felck. O Pastor Felck, ele... fabuloso também, né? O alemão, né? O Pastor Felck. Ele difundia bastante a eridologia na Alemanha e uma frase célebre do Pastor Felck é que ele tinha essa questão de falar que a íris ela ditava a prescrição do tratamento para a pessoa. Então, ele falava sempre isso, né? Que a íris dita a prescrição. Então, por exemplo, se você... Vou passar uma imagem aqui, né? Se você, por exemplo, ficar em dúvida do que você está vendo no olho da pessoa, se o que você está vendo é correto, fique tranquilo, porque a íris ela dita o que você precisa tratar. É aquilo que eu comentei, né? Você vê na íris da pessoa, você vê, escuta o que ela está falando, tudo bem, leva em consideração, mas você deve dar mais atenção ao que o olho está mostrando. Isto era a frase célebre do Pastor Felck. Emanuel Felck na Alemanha, em Berlim. Pessoal, a gente sempre comenta dos homens, né? Mas o Pastor Felck teve duas alunas que se destacaram bastante. Uma delas é o Pastor Felck, né? A imagem dele está na apostila, tá? A imagem dele. A Madalene Madaus, ela criou a Associação de Hidologistas, escreveu o livro Diagnóstico Ocular. E a filha dela, Madalene Madaus, a Eva Flinck, ela, durante muitos anos, ela coordenou a correspondência da Íris, né? Num jornal ali da época, da região, né? Na Alemanha. Essas duas mulheres se destacaram bastante dentro do campo da eridologia. E você vê, né? Que muito na Alemanha. Alunas do Pastor Felck. O Pastor Felck teve um grande discípulo também. Não é o Adolf Schnappel. Foi um outro aluno que se destacou muito com a utilização de máquina, de microscópio. foi o Alfred Malbá. O Rudolf Schnappel, interessante a história dele, porque ele era professor. E, aos 22 anos, ele começou a estudar medicina natural. E ele acabou curando uma criança, né? Que estava imobilizada. Era uma criança que não conseguia se mover. E ele acabou, então, levantando essa criança, né? E essa situação que ele se envolveu ficou conhecidíssima na região. E vinham pessoas de todas as regiões para se consultar com ele. Ele analisava nos olhos. Ele, no seu laboratório que ele criou, ele olhava muito as pessoas por microscópios, por máquinas. então, aí, ele utilizava no seu laboratório esses equipamentos, né? Ele era professor e ele escreveu um livro, um livro, não, um artigo, né? Sobre a íris como espelho da saúde. E acreditem que ele foi expulso da faculdade por escrever esse artigo. Um absurdo, né? Um charlatanismo, essa coisa de querer ver nos olhos. Como assim? Ele foi expulso. Esse foi um dos motivos que ele quis se dedicar mais, então, a trabalhar com as terapias naturais e abandonou essa carreira de lecionar, né? Nos cursos que ele estava trabalhando desde a sua formação. Então, aí, o Rodolfo Chinável, famosíssimo. Até existe uma lacuna, uma lacuna que a gente chama de lacuna Chinável. Isso a gente vai ver aí com algumas aulas para frente. Nos Estados Unidos, quem que trouxe a heredologia para os Estados Unidos? Heinrich Edward Lahan, também conhecido como Edward Lane. Ele levou, então, para os Estados Unidos. Ele teve aula com heredologistas na Alemanha. Você vê como era forte a heredologia na Alemanha, né? Ele estudou com a Alemanha e se levou para os Estados Unidos. Realizou a maior parte do seu trabalho em sanatórios, utilizando a técnica da heredologia. Essa é uma propaganda do Edward Lane, Diagnoses from the Eye. Uma propaganda aí da época, né? Doutor John Christopher foi um grande herbalista, utilizava muito a heredologia. Sabe, pessoal, a heredologia sempre esteve muito associada com a medicina natural, com plantas, com a fitoterapia, com a geoterapia, com a trofoterapia, tratamento com a alimentação. Sempre esteve muito ligada à medicina natural. Ele foi um dos médicos, né, fitoterápicos do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era grande amigo do doutor Bernard Jensen. Doutor Bernard Jensen, a gente já vai falar sobre ele. Doutor Collins, que era um heredologista e quiropraxista. Ele também aí traduziu alguns livros lá do doutor Thiel, da Alemanha. Aí um atlas, né, do doutor Collins, relacionando a coluna e a íris. Então dá pra gente identificar a coluna, todas as vértebras da coluna na íris e tratar a vértebra em questão. Para os mazoterapeutas, acupunturistas e principalmente quiropraxistas, é fantástico a ferramenta da heredologia. Aí o doutor Kritzer, também levou muitos trabalhos da Alemanha para os Estados Unidos. Doutor R. Lindler. Aqui nós temos o doutor Bernard Jensen. Bernard Jensen, esse de camisa azul, da Califórnia, né, nos Estados Unidos. ele faleceu há pouco tempo, 2001. Ele veio até o Brasil num congresso de heredologia também, participou, né, foi bem interessante. Eu não estava nessa época estudando heredologia ainda. Estou engatinhando ainda, pessoal. Estamos aí há 10 anos nessa área, mas não cheguei a conhecer o doutor Jensen. Comecei os meus estudos de heredologia em 2003. Na verdade, em 2003 eu me formei, né, em naturopatia, e heredologia também. Não cheguei a conhecer o doutor Jensen. O doutor Jensen, ele escreveu muito tempo para a página da tia Elsie, uma revista naturalista. Ele era quiropraxista também. Ele mexia na coluna, olhava na íris antes disso. Quase morreu de tuberculose com 20 e poucos anos. Daí ele foi salvo por um programa de cura natural dos adventistas do sétimo dia. Tanto é que a heredologia é muito famosa entre os adventistas. Vocês vão ver muitos adventistas nos cursos. Por exemplo, quem é adventista e trabalha com heredologia não trabalha nos sábados. Tem uma linha dos adventistas que não trabalham no sábado. E que os cursos também não acontecem nos sábados. Só aos domingos ou de domingo à sexta não acontecendo nos sábados. É muito forte a heredologia entre os adventistas. Então ele estudou a heredologia com Lindler, Collins, McLean, com Kritzer também em Chicago. Ele teve muitos professores que vieram da Alemanha e trouxeram aí os estudos para os Estados Unidos. Hoje, o seu filho Art Jensen e a sua nora Ellen Tart Jensen continuam o seu trabalho. Tem o instituto nos Estados Unidos Bernard Jensen que trabalha com a heredologia pregada aí na família. Escreveu muitos livros entre eles um dos principais A Ciência e Prática da Heredologia volume 1 e volume 2 em que muitas situações desse livro estão na apostila de vocês e outros materiais também que vocês vão receber. Aqui uma imagem do Dr. Jensen aí nos demonstrando a máquina fotográfica eram máquinas grandes com queixeira dando aula sobre a ilha nos anos 80. Você lembra daquele mapa do Ignatius von Bexley que tinha algumas áreas só? Olha só como é que estão as áreas agora. Quer dizer, 81, né? Agora já tem mais descobertas. Esse era o mapa então que o Bernard Jensen desenvolveu em cima lá do mapa do Ignatius von Bexley. O diferencial do Dr. Jensen é que ele olhava nos olhos no intestino por exemplo e ele via alguma alteração no intestino e ele providenciava uma análise do intestino da pessoa através da colonoscopia. Então ele filmava o intestino da pessoa ou conseguia uma filmagem e pedia para que fosse filmado e olhava na íris para ver os divertículos ou as bolsas de gases os espasmos os abaloamentos ou seja ele confrontava com os exames com as ultrassonografias com as ecografias que se tinha disponível e confrontava com o que a íris estava mostrando. Bem interessante, né? Falando da Alemanha Joseph Decke se destacou bastante ele era biólogo médico e se destacou muito na aridologia Joseph Decke também faleceu há pouco tempo em 1992 e ele coloca nos seus livros que em 43 anos de trabalho ele examinou mais de um milhão de olhos então veja, né? É olho pra caramba dá acho que pra se pegar uma boa prática escreveu também vários livros muitos ainda não traduzidos em inglês encontram o outro mas em alemão bastante muitos livros aí tem alguma história sobre Joseph Decke não cabe ficar lendo agora só pra vocês saberem esses nomes se vocês forem em algum congresso sempre vão ser citados esses nomes se não todos aqui quase 80% desses autores desses profissionais eles escreveram coisas muito importantes que até hoje são passadas em aulas então muitos sinais que nós vamos estudar durante o curso ah quem que descobriu ah o Joseph Decke ah quem que comentou sobre isso ah o Bernard Jense ah quem que comentou desse sinal aqui que parece um bico ah o Rudolf Schnavel ah quem que falou dessa cor ah o Joseph Anger então esse pessoal contribuiu muito para para o desenvolvimento da ciência e de ideologia então na Alemanha Joseph Anger aí a história dele aí no seu consultório aqui nós temos um microscópio né então aqui uma boa magnificação a queixeira para a pessoa colocar ali o rosto aqui nós temos um atlas da íris existe um mapa alemão né aqui Theodor Krik na Alemanha também se destacou muito na Rússia pessoal na Rússia só pode ser iridologista se for médico e na Coreia do Sul também você só pode se utilizar da iridologia se você for médico na Rússia e na Coreia do Sul já está assim e o governo russo já tem muitas pesquisas catalogadas a Coreia do Sul também pesquisas muitas que não são divulgadas que só são comentadas né se está aprofundando aí no estudo da íris principalmente na parte genética e não se tem divulgado muitas pesquisas aí aqui no Brasil para ser hidrologista só o certificado de um curso que respalde e você entrar na prefeitura da sua cidade e solicitar Alvará como terapeuta então a iridologia no Brasil sempre quando vem aí profissionais da Europa de outros países aí Canadá Estados Unidos para o Brasil em congressos iridologistas eles sempre comentam que aqui no Brasil nós somos privilegiados porque você pode ter qualquer formação e você pode trabalhar com essa técnica o governo ainda não se ligou né o Conselho Federal de Medicina ainda não prestou atenção direito no que que a íris pode revelar então ainda nenhuma nenhuma área dessas tomou a iridologia para si então se você é pedagogo se você é médico se você é bancário professor de matemática né se você só tem o ensino médio você pode fazer o curso de iridologia né aí cabe fazer uma boa formação para você não 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 correr em erros né e trabalhar direitinho o trabalho sério que você será um futuro iridologista bem conceituado na sua cidade né sem ter problemas sem cometer erros né sem meter os pés pelas mãos e fazer um bom trabalho então nós devemos aproveitar porque daqui a pouco a medicina pode pegar a iridologia e somente só para médicos né que poderá ser utilizada como a acupuntura né como aconteceu com a empatia com a acupuntura a iridologia acredito que vai demorar um pouco ainda dá tempo aí de fazer cursos começar a trabalhar porque não 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 se vê relação nenhuma dos órgãos com a iris não consigo acreditar nisso né que ainda está nessa situação mas que bom para nós isso é bom então aqui ó Ignatius von Bexley aqui o Theodore Krieg e Henry Lindler levou para os Estados Unidos e o pastor lá o Nils Nilgeist como é que está na Espanha Dr. Fernandis já faleceu né hoje tem a clínica lá na Espanha em Barcelona a sua família está continuando o trabalho Dr. Vander também na Espanha escreveu o livro diagnóstico por El Iris La Ideologia Renovada Dr. Jauzas Gilbert Jauzas né também aí nessa região na Europa Dr. Danny Johnson nos Estados Unidos escreveu o livro O Olho Revela escreveu O Olho Revela né na língua inglesa em 1984 Dr. Daniele Lorito que escreveu aí o trabalho sobre o cronorísquio aquilo que eu falei para vocês de ver os traumas que a gente viu ali naquele rapaz dos 15 anos 18 anos é o trabalho de ver o tempo na íris o tempo e o espaço na íris então ele é um otorrino em Veneza na Itália e frequentemente está vindo ao Brasil dar cursos mais aprofundados né esse aqui por exemplo é uma nova topografia pupilar dentro da pupila existe um mapa então se tiver uma manchinha nessa parte da pupila está lá na região número 21 por exemplo a área número 21 tem relação com algum órgão do corpo com uma série de desequilíbrios então aqui é uma série de áreas que vai dando a volta aqui né até chegar no 36 aqui ó a área 36 fica aqui no meio então se a pessoa tiver alguns pigmentos algumas manchas nessa parte vai ali mostrar o reflexo de algum órgão que não está bem aí nós temos a opa passou uma imagem Iridologia é um diagnóstico natural do Sérgio Jurassunas aí em Portugal esse livro você encontra ainda na internet para você comprar muito interessante sabe pessoal esse livro ele não é um livro aprofundado sim é um livro básico que ajuda bastante esse também você encontra Iridologia a Iris revela sua saúde do Lezaeta a Charan foi um grande iridologia no Chile Manuel Lezaeta Charan o autor da doutrina térmica você encontra também esse livro aqui bem interessante bem simples os sinais que se mostra da Iris no livro dele são bastante simples os sinais aí que ele mostra no livro são bastante simples mesmo e você encontra facilmente aí para você comprar livrarias ainda estão editando acredita-se que no Brasil um dos primeiros a falar de iridologia foi o professor Todorovic então o professor Todorovic ele é conhecido então por falar né da iridologia aos seus alunos nas aulas de anatomia então aí um livro a máquina humana e o naturalismo né então você encontra também na estante virtual né nesses cegos aí virtuais você encontra esse livro aí tranquilamente é uma raridade né e ele é bem naturalista né o professor Todorovic é agora relacionando por exemplo né com Brasil o que nós temos doutor Celso Batelo um médico anestesiologista em São Paulo um médico que divulga muito bem a iridologia né no Brasil foi durante um bom tempo presidente da associação mundial vírus de agnose hoje está nas mãos de um outro médico doutor Fábio Veckley doutor Celso Batelo escreveu vários livros né ele tem essa capacidade de sintetizar o que os autores estão falando colocar uma linguagem fácil da gente entender o livro iridologia total iridologia de diagnoses são da autoria dele e muitos outros também aqui o doutor Márcio Bontempo também um médico sanitarista especialista nessa parte pública saúde saúde pública doutor Márcio Bontempo também um grande divulgador da iridologia no Brasil durante um bom tempo doutor Aliane Berinkes também em São Paulo aqui uma imagem do Congresso Brasileiro de Iridologia ela também é uma grande divulgadora da iridologia no Brasil doutor Danny Johnson aqui uma aula com o doutor Aliane Berinkes e o doutor Danny Johnson uma aula que nós fizemos com ele do método Raíde e a árvore familiar aqui relacionado a biografia né muito interessante também os estudos dele relacionando a árvore familiar a árvore genealógica com os sinais da iris né muito interessante também doutor Danny Johnson hoje ele está numa situação de estar num avanço muito grande na questão do método que ele desenvolveu então já se tem muita coisa aí descobrindo é o método da árvore familiar ok aqui nós temos a imagem do doutor Edomar que atende em Sorocaba né a sua sede do seu trabalho em São Paulo em Sorocaba foi o meu primeiro mestre né o meu primeiro professor de heredologia tem uma didática fantástica né e vive o naturalismo né vive bastante a naturopatia foi o meu primeiro professor um grande divulgador da heredologia no Brasil é o professor Gurudev Singh Calça né também autor desse livro heredologia integrada também um livro famosíssimo um livro novo né aí falando sobre a heredologia integrada a parte física a parte psicológica um dos meus professores também um dos meus grandes mestres doutor doutor Mário Capelin um profissional da heredologia italiano também aí no congresso o doutor Griso Salomé um heredologista espanhol que vem com a técnica da heredologia quântica então ele relaciona a heredologia com cálculos de medicina quântica né de física quântica ele consegue descobrir os sinais que você tem no olho simplesmente vendo data de nascimento mês o seu nome original que você teve é muito interessante o método dele cheio de cálculos de vetores de contas que você faz muito interessante curioso hein ele dá vários cursos aí Colômbia Bolívia de vez em quando ele está aí na América Latina dando esses cursos só que sinceramente é avançadíssimo você tem que ter uma mente muito veloz para acompanhar o raciocínio desse professor e aqui o grande mestre da heredologia atual um dos grandes pesquisadores atuais o doutor John Andrews ele é da Inglaterra de Yorkshire lá no Reino Unido e ele trabalha muito com a heredologia moderna então aqui também um dos meus queridos professores doutor John Andrews aqui doutor John Andrews Grunev e doutor Celso Batello num congresso aqui a AMI Associação Mundial de Ligiagnose eu recomendo vocês se afiliarem a AMI porque é uma forma que nós temos de fazer essa associação e temos essa ligação em cursos conseguimos descontos conseguimos ter acesso ao que está acontecendo de pesquisas você pode fazer isso aí então se afiliar a Associação Mundial de Ligiagnose depois a gente vai orientando isso no curso que você pode fazer a carteirinha da AMI e você pode ter desconto em congressos em cursos e é uma classe uma associação de profissionais a nível mundial aqui a Associação Mundial de Ligiagnose então uma associação séria respeitada 20 anos conduzindo a eletrologia no Brasil é uma anuidade lá de 180 reais não mudou desde que eu fiz continua sendo 180 anuidade e com esse valor consegue-se trazer profissionais consegue-se registrar aí a categoria pessoal eu quero falar um pouquinho para vocês de equipamentos como eu falei para vocês da lupa a lupa de 5 a 10 vezes é uma lupa boa aquela que eu mostrei para vocês de 16 vezes é difícil de encontrar mas caso você encontre uma pequenininha de 30 40 vezes ela vai pegar os detalhes uma lanterna lateral de LED luz branca lock magnilite você encontra aí algumas marcas com uma luz branca que você ilumina lateralmente ao olho então você vai iluminando aonde você quer e a lupa uma lupa boa agora máquina máquina digital nós temos então a linha Sony que é uma linha boa aqui eu tenho alguns modelos que são muito bons agora atualmente eu estou utilizando a HX100 essa é uma recomendada porque vocês vão perceber que nos olhos marrons é difícil captar a imagem muitas vezes então tendo uma máquina boa você consegue pegar os olhos muito bem nós temos uma lente aeridofoto aerislens com adaptador e temos também um programa que é um software esse software nós vamos aí passando informações olha aí uma aluna do curso na aula aquela aula que nós vamos ter presencial a primeira aula é aí setembro deixa eu só ver a data que vai ser mesmo 6 e 7 de setembro então alguém me perguntou por e-mail não sei se foi a doutora Cristina doutora Daniela alguém me perguntou da turma que vai ter algum congresso e daí conforme fosse a data de setembro ela não poderia vir e é uma aula importantíssima pessoa é obrigatória tem que cancelar tudo não pode faltar essa aula e no caso até respondi para ela já é isso mesmo 6 e 7 6 e 7 de setembro então não vai te atrapalhar aí não sei se foi a doutora Cristina alguém me perguntou hoje de um congresso que vai ter e não vai poder se fosse em outra data então vai ser dia 6 e 7 de setembro essa aula prática nós vamos praticar com lupa com lanterna com máquina se você já tiver máquina o software interessante também nós vamos orientar aí se você já quiser adquirir software veja essa aqui é a máquina está aparecendo para vocês aí a máquina CyberShot a W acho que essa aqui é a W710 esse aqui é um adaptador para máquina e a lente essa aqui é a lente que vai na frente atualmente eu estou utilizando essa lente aqui da OptiView tem duas empresas MasterView e OptiView eu peço que vocês esperem um pouquinho para adquirir questões de lente a máquina não a máquina já dá para ir agilizando porque não se encontra muito no mercado principalmente a HX100 é uma que eu tenho feito experiência com ela já há um tempo e as imagens ficam muito boas já existe HX200 HX300 que eu não me acostumei muito com elas não alunos da turma do ano passado compraram a HX300 e a imagem não ficou muito boa a HX100 tenho certeza que as margens tem ficado muito boas eu peço paciência para vocês na lente e no adaptador porque estão surgindo coisas novas aí mas a máquina já dá para adquirir pessoal essa máquina pequena CyberShot sinceramente não é bom para o nosso caso se você vai investir no equipamento essas máquinas pequenas não são profissionais são máquinas para ter no bolso para você tirar foto de uma paisagem de alguém da família mas não para trabalhar sinceramente se você não pode mesmo gastar compra essas máquinas então 300 350 nova aquelas máquinas que eu falei para vocês da linha HX pelo menos da Sony se você comprar uma outra uma Canon e tem uma outra marca qualquer que é a outra marca não lembro o nome agora tem a Canon e tem uma outra Nikon você pode até comprar essas máquinas mas a empresa não tem o adaptador para essas máquinas ela já está acostumada a fazer para a linha Sony então é uma dica essas máquinas Sony HX por exemplo HX100 você já encontra na internet por 700 800 reais então baratíssimo 400 reais a mais você investe em uma máquina bem melhor e quando você não estiver trabalhando você utiliza ela para tirar foto da família filmar são máquinas 3D são máquinas que filmam em HD vale a pena mesmo e eu peço paciência para vocês do adaptador e da lente esperem um pouquinho que estão eu estou incomodando umas empresas que estão fazendo umas lentes melhores a gente como professor tem contato melhor e consegue influir de forma que fica incomodando para que elas melhorem seus equipamentos essa aqui é uma imagem com essas máquinas melhores você consegue pegar mais detalhes aqui uns exemplos de fotos que a gente percebe isso aí tem no site mas eu peço para vocês esperarem um pouquinho ok pessoal eu programei até aqui a parte de embriologia eu quero explicar na próxima aula uma parte muito interessante quero checar um pouquinho aqui as perguntas de vocês quem que fez aqui pergunta a Grazi perguntou uma lacuna o sinal qualquer uma vez formado pode desaparecer após tratamento adequado veja uma lacuna ela não não sobe ela não fecha o que pode acontecer dentro da lacuna se estiver escuro ela vai clareando dentro ou um sinal qualquer uma vez formado nós vimos na aula de segunda-feira que o doutor Leonardo Melmauer mostrou uma imagem de um olho bom e um tempo depois o olho ficou pior ficou ruim porque a pessoa desandou nos seus hábitos na alimentação no estilo de vida estresse e o sinal piorou mas tem mudanças que acontecem e tem outras que não mudam vamos ver se mais alguém fez pergunta hoje o pessoal não quis fazer muitas perguntas alguém ou só o médico alguém perguntou alguma coisa aqui o iridologista a Daniela perguntou o iridologista pode solicitar exames aos pacientes é não dá o iridologista não pode solicitar exames porque tem que ter requisições requisições para o laboratório não não pode não só pode solicitar exames o médico mesmo você pode formar parcerias com algum médico e se ele topar né eu já soube de colegas que fazem isso há anos sem problema que ele te passe algumas requisições com o carimbo dele mas aí tem que ter uma ligação estreita com algum médico mesmo né para que você não vá também pisar na bola com ele né então um trabalho sério dá para você fazer tranquilo alguém faz mais alguma pergunta não acredito que eu respondi todas as perguntas hoje vocês não queriam fazer muitas perguntas né pessoal então terminamos nossa aula agora passamos alguns minutinhos só e a Gisele né a coordenadora aqui dos cursos ela quer passar alguma informação para vocês de que o pessoal tem perguntado por e-mail né da inscrição do valor do curso a gente está terminando de atualizar o site novo que vai ter o portal do aluno nesse portal a gente vai colocar a postila algumas imagens alguns mapas né para vocês adquirirem e é um portal que vai ser exclusivo de vocês vão ter a senha de vocês para entrar ali não vai ser aberto ao público então ela vai passar as informações de pagamento de tudo para a gente deixar tudo certinho né tá bom então até a próxima aula segunda-feira que vem e vamos entrar na parte de embriologia já estamos aí chegando na postila na página 21 então está muito bom para uma segunda aula num curso presencial vocês não tem noção como o conteúdo vai devagar vai muito devagar é energia outra né aqui eu estou aqui sozinho e eu vou falando, falando, falando ninguém me interrompe as minhas ideias vão vindo vão surgindo eu vou falando e não tem interrupção né isso é bom o conteúdo vai rapidinho ok então tá bom vou passar para ela aqui então boa noite a todos e até a próxima aula segunda-feira dia 14 de abril boa noite pessoal então eu sou a Gisele me apresentando hoje para vocês e eu que cuido dessa parte burocrática né mandando um monte de e-mail e todas as informações eu queria agradecer quem já enviou a ficha hoje eu mandei meu e-mail pedindo né as fichas de inscrição os compromissos de depósito então obrigada para quem enviou se faltou alguém ainda vamos tentar finalizar essa semana para que semana que vem já a parte burocrática financeira já esteja em ordem certo em relação ao contrato e ao termo de uso de imagem que foi enviado nós vamos enviar para vocês no endereço de vocês as duas cotas assinadas e aí vocês nos devolvem uma das cotas assinada por vocês no mesmo endereço que for no envelope que a gente enviar para vocês o pagamento acreditamos que no máximo até sexta-feira já estará o site funcionando como o professor falou né é um site exclusivo para os cursos e aí já vai estar tudo funcionando tanto o link do PagSeguro quanto as outras informações que a gente vai pôr no site então através desse portal que foi dito que vocês terão o login e a senha vocês vão acessar os materiais e o link das aulas então acredito que vai facilitar porque aí entrou no portal acessou o link já está na sala de aula vocês não ficam preocupados se receberam no e-mail ou não mas também assim até isso está funcionando se acontecer por um acaso de não receber o link é só mandar um e-mail ou uma mensagem a gente já agiliza isso em relação ao material acredito que todos já têm a apostila né contrato termo de uso de imagem se por um acaso alguém não receber o e-mail só entrar em contato que a gente envia algumas pessoas também perguntaram sobre livro né sobre o valor dos livros que o professor Paulo comentou na aula então esses valores nós vamos ter que entrar em contato com os autores dos livros porque pode ser que tenha alguma diferença já né do ano passado para agora aí tendo os valores a gente repassa para vocês então acho que era isso para falar do portal do aluno do pagamento dos livros qualquer dúvida que vocês tiverem só mandar um e-mail para a gente estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível certo uma boa noite a todos e até a próxima aula tchau tchau